Os vídeos, a gente vai postando aqui para o pessoal ir acompanhando a gente. Temos aqui o nosso e-mail, está na ingresso, moraisconsultoria.segue.arroba.hotmail.com O Skype, o elton.consultoria, está diretamente, fala comigo. E a página do Facebook, que hoje é um dos maiores, sim, rede social, que hoje eu estou pegando mais de vídeo, divulgando o nosso trabalho, tá? É moraisconsultoria, facebook.com.br, moraisconsultoria, segurando o trabalho. E tem aqui também, pessoal, o meu telefone, está o celular e o meu WhatsApp. Quem quiser falar diretamente comigo aí, perguntar, dúvidas, precisa de falar assim, não, eu vou ligar para ele, ele vai cobrar. Não, pode ficar à vontade, tá? Ele está aí para multiplicar conhecimento, tranquilo? E tem também, pessoal, eu não coloquei o nosso site, que é moraisconsultoria.segue.wix.com.br, moraisconsultoria.segue. Tranquilo? Beleza? Pessoal, meus agradecimentos, tá? Agradeço muito, precisando, a gente está à disposição novamente, tá, Léo? Tá, professora? Qualquer coisa, a gente está à disposição. Bateu uma dúvida? Liga para a gente, que a gente vai tentar resolver. Professora, depois vocês vão muito comendo, eu quero tirar uma foto para a Léo, tá? A gente vai postar nas redes sociais ali, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.